Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim aqui limar você que já tá há um tempo sem limpar o seu fogão. Aliás, sem fazer uma faxina, porque limpar fogão a gente limpa todos os dias. Então se você gosta desse tipo de vídeo, de faxina, já deixa o seu like aí, se inscreve aqui no canal e vem comigo pro vídeo! Hoje eu vou dar uma faxina no fogão e eu vou ensinar vocês como eu faço, tá? Ontem eu fiz uma cagueira aqui e acabei colocando uma vasilha plástica aqui e ela acabou derretendo aqui. Aí eu fiquei morrendo de raiva. Aí eu vou aproveitar pra dar essa faxina no fogão por conta disso. Eu já queria dar e aquilo ali só reforçou, tá? As primeiras coisas que eu separo aqui do fogão é justamente as chaminhas e os botões de ligar. As chamas eu coloquei água morna, detergente e um pouco de sabonete luxo ralado, tá? Porque é o que ajuda a tirar aonde cai assim água com açúcar, cai doce, nem sempre a gente consegue limpar na hora. Então eu deixo aqui de molho até eu terminar de limpar o fogão e eu lavo elas por último. E os botões eu coloco no detergente com água normal fria e água sanitária. Quando eu não tenho água sanitária eu coloco um pouquinho de vinagre. E agora aqui pra gente limpar a parte metal do nosso fogão, a parte de cima, eu vou usar detergente e um pouquinho de vinagre. Que ajuda a não riscar, ajuda a dar brilho e também ajuda a não ficar embaçado. Esses daqui vão ficar de molho enquanto eu limpo o fogão. Pra começar eu vou tirar essas grades, que eu já vou colocar lá na pia pra limpar. E aí antes de começar a passar a esponjinha e lavar, eu venho e tiro o que tá de mais grosso aqui com o pano úmido, tá? Eu não passo nada nele, só água. E vou tirar o grosso. Se tem gordura, se tem alguma coisa que espirrou, eu vou tirar primeiro com esse paninho. Aí depois que a gente vai vir esfregando com a esponja. Essa limpeza aqui, gente, eu não faço ela todo dia não, tá? Eu faço quando eu só dou essa faxina no fogão. A limpeza de rotina é normalmente mesmo passar a esponjinha, pano, pra deixar limpar pro dia a dia. Pronto, tirei o que tava de grosso, tinha espirrado o óleo. Agora eu venho com o desengordurante caseiro, que é aquele que eu preparei. O mesmo tanto de detergente que você for colocar, você coloca de vinagre também. Eu venho, derramo aqui na esponjinha, na parte amarela. E venho esfregando. E como aqui, nessas partes aqui, sempre cai alguma sujeirinha, garra gordura, aí eu venho com a parte verde e esprego nessas partes. Eu não uso bombril, tá? No meu fogão. Porque o bombril, ele arranha. Então vai dando a aparência de fogão opaco e mais velho. Aí eu venho aqui e passo também no vidro. Se você tiver com manchas mais difíceis de ser limpas, aí você pode usar sapólio, sifre cremoso. Eu prefiro usar o sifre, que ele ajuda a gente limpar com menos força, tá? Então aí você pode passar a sifre. Eu, como que tava com essa chama aqui mais sujinha, eu passei o sifre nela. E aí, enquanto fica de molho aqui, de vez em quando eu venho e lavo ela de novo, esfrega ela de novo pra ir saindo, tá? Porque o sapólio, ele faz isso. Agora a gente vai deixar aqui de molho. Enquanto isso, a gente vai limpando as outras partes do fogão e aí a gente volta pra limpar ela. Agora, pra limpar essas partes de fora aqui, aonde fica as chamas, o forno, e toda a parte de fora do fogão, eu sempre uso só detergente, tá? Eu não gosto de colocar nada que seja outra coisa pra eu não correr risco de usar outros produtos abrasivos. Aqui, quando caem as coisas, a gente logo limpa, porque o Bruno trabalha com bolso, senão o fete queimado, estraga o fogão e a gente não pode correr esse risco. Então, eu uso só detergente IP mesmo pra limpar essas partes de fora e o forno. Vou começar pelo forno. Eu vou desmontar essa parte aqui que tem o vidro, vou tirar com o parafuso e vou tirar aquela parte ali também pra me lavar com detergente. Vocês viram aí que eu tirei essa parte aqui? Agora eu vou lavar ela como se estivesse lavando essa parte aqui da grelha, aqui em cima, pra tirar tudo com o pé sujeirinho que cai, quando faz bolo, quando assa. E aí é só secar depois pra colocar no forno, tá? É muito fácil tirar, mas tira com cuidado pra você não machucar a mão e também pra você observar como você vai colocar depois. Aquela parte do forno, eu já lavei, ela tá aqui já secando, aí eu tirei o vidro. Tome muito cuidado na hora de ir pra essa parte. E eu lavo ele também com detergente, só. É bom sempre deixar esse vídeo limpinho pra você observar as coisas do forno. O meu não tem como ver muito porque o meu forno não tem lâmpada. Aproveitando que eu dou pra lá agora essas coisas, eu já vou lavar as grelhas também. Se elas estiverem muito sujas, lava ela com o CIF que vai ficar mais fácil pra você. Agora as meninas, como eu lavo elas toda semana, então não tá muito suja não. Agora que eu já limpei as grelhas, já limpei aquela parte dentro do forno, nós vamos continuar limpando o forno aqui embaixo pra gente finalizar aqui e voltar pra limpar em cima. Música Agora que nós terminamos de esfregar, todo o fogão, a gente vai começar a limpar ele. Você pode jogar água pra tirar todo o sabão. E eu como não vou lavar a cozinha agora, então eu vou tirar com o pano húmido e vou enxaguando, lavando o pano e vindo aqui passando várias vezes. Vou começar aqui pelo forno. Eu passo mais de um pano pra ficar bem limpinho, como se tivesse jogado água, tá? Então limpe, depois venho com outro pano de novo. Música Já dá pra ver o brilho que ficou aqui em cima. E agora que eu já passei várias vezes o pano húmido, tirei tudo que tinha ficado aqui de molho no fogão, eu venho com o pano seco pra justamente não deixar ele secar embaçado. Eu venho como se tivesse colhido o fogão, aí que ele vai ficar mais brilhoso. Música E passo também no vidro. Música Fogão limpinho, o vidro da parte de cima limpinho, chamas limpinhas, grade limpinha. Olha como tá brilhando, gente, esse fogão. É aqui, as chaminhas também ficaram limpinhas. Só esse botãozinho meu aqui, ó, que manchou e não fica branco mais. Já tentei o máximo, da próxima vez vou tentar limpar ele mais ainda. Mas não me mato também por isso não. Ó, forno limpinho. Vidro limpo. Também por fora. Os lados também estão limpinhos. E agora é só a gente colocar um forro bonitinho aqui por cima pra deixar o nosso fogão arrumadinho. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí embaixo nos comentários. Você tem algum segredinho pra limpar o fogão que eu não contei aqui? Conta aqui nos comentários que eu vou amar saber. E compartilha esse vídeo pra aquela sua amiga que tá precisando dar uma animada também ou que gosta muito de vídeo de faxina. Muito obrigada por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus